O que faz você feliz? O que que faz? Pois é gente, estamos aqui hoje na pré-estreia do... Não faço a menor ideia do que eu estou fazendo na minha vida com a Clarice Falcão Também vou falar sobre minhocas, filmaço, stop motion E é isso, não faço a menor ideia do que eu estou fazendo aqui De todos os loucos do mundo eu quis você Porque eu tava cansada de ser louca assim sozinha Então gente, vamos falar um pouco do... Do minhocas, viu? Isso aqui é a minhoca O minhocas, ele vai falar sobre minhocas Eles jogam tipo um futebol, só que esse futebol é feito com um bichinho chamado tatu bola Não é o tatu, é outro bicho, é tipo um inseto E um desses bichos, desses insetos se revolta e quer dominar o mundo das minhocas O filme é todo feito em stop motion Pra quem não sabe o que é stop motion, aquela remassinha de modelar Tipo um segundo, demora um dia inteiro pra ser feito É muito bizarro o filme O vilão do filme é... é tipo... Ah, eu vou comer o seu chocolate Realmente é feito pra criança, criancinha mesmo que tem medo de bicho pra pão Não diverte os adultos Mais da metade que eu vi lá dentro da sala de cinema também vai lá dormindo Eu não sei nem quanto tempo deu o filme Mas se for uma hora, parece que demorou dez horas o filme É isso Não é o que falar, cara Vamos falar da Clarice Falcão Que eu acho que o filme deve ser mais divertido Ou não Bom, tô do lado aqui da Clarice Falcão A Clarice que... Acho que é o seu segundo grande trabalho que você faz O primeiro, pra quem não sabe É o comercial do pão de açúcar Pois é, acho que aparentemente, pelo visto Eu tô falando de você descobrir um jeito seu De saber do que você gosta Não é que eu seja uma mentirosa como consigo É só que eu adoro mentir E eu sou boa nisso, sabe? E é tão raro alguma coisa em que eu seja realmente talentosa Quer saber? Eu posso fazer o que eu quiser Agora falando sério Você é protagonista desse filme? É o primeiro filme grande, longa, que vai ao cinema Mas que você é protagonista? Com certeza Inclusive foi há dois anos e meio que a gente fez Então eu tinha 21 Só Tipo, foi há um tempão E... E aí foi muito legal de fazer Mas com certeza é o primeiro É um filme bem de aprendizado Acho que tanto pra equipe Quanto pro elenco E pro próprio Matheus O que você fica fazendo? O que é isso? Não é que é ruim? Se você quiser Estamos entendidos? Pode ser Pode ser Pode ser Então por que você fica matando ela todo dia? Eu tô cansada De pensar com a cabeça dos outros Ou de aproveitar o pensamento das outras pessoas Porque o pensamento já tava pronto mesmo Esse filme trata mais do psicológico Do sentimento da pessoa De frustração Em relação ao que não saber Que muitos jovens passam por isso também E você se inspirou em alguém pra personagem? Ah, não Alguém específico Mas um sentimento, né? Você tá perdido Você não sabe qual é o caminho certo Você tá aflito com isso Eu na época não sabia Se eu queria fazer drama Se eu queria fazer comédia Se eu queria fazer teatro Se eu queria fazer rádio Se eu queria desistir de tudo Fazer nutrição Educação física Não, educação física não Se eu corro Eu corro demais Só pra te ver Meu bem É que eu quero É um filme jovem, cara É um filme que tem uma pegada muito diferente Que é um filme alternativo É um filme mais sentimento Assim, mais pra mexer com a pessoa mesmo É um filme alternativo É um filme cult Eu acho, sabe? Que mexe justamente Ele vai num outro lugar Que é o lado oposto do filme Pipoca É o lado oposto do filme É bem dos filmes do Matheus mesmo Isso Esse lado mais cult É, eu acho que a característica dele Eu acho que é uma característica Que é necessária no país O Brasil não faz filmes assim Há muito tempo Há muito tempo não Acho que não faz E agora tá começando A gente tá começando a entender Tem a ver com o filme francês, eu acho Com o filme argentino Com as comédias românticas argentinas E é um prazer enorme assim ter feito Acabei de assistir o filme É... É um filme que tem um tipo de humor trágico Esse filme tem um roteiro que não é muito bem amarrado Algumas coisas flutuam durante o filme E não se prendem a personagem principal que é da Clarice Cara, a iniciativa é fantástica Aqui no Brasil, hoje em dia, a gente tem pouquíssimos filmes Que tratam dessa forma Mas a gente trata, às vezes, da vida como realmente ela é Às vezes, às vezes você tem dia que você acorda E você não faz porra nenhuma E você, galerinha que gosta de Luz Armando Você gosta de filme cult Você que adora ir na maratona do Odeon Pra ver filme francês Você vai gostar desse filme sim Acho que vai, creio eu Enfim, Feliz Natal a todos Um beijo no coração Muita felicidade E paz Porque o resto a gente faz Muitas vezes Muitas vezes Muitas vezes Muitas vezes